Salve, salve, galera! Amigas e amigos do canal Meu Por Hora com o Rodrigo Matar, sextou! E já que é sexta-feira, é dia de Minis com História, a gente sempre trazendo um carro ou uma motocicleta em miniatura e a gente conta um pouco mais sobre esse modelo que nós trazemos aqui com a contribuição dos nossos amigos e amigas do canal. Sinto falta da presença feminina do quadro Minis com História. Então, mande o seu exemplar, a sua preciosidade, aquela sua joia da coleção com fotos em alta, deitadinhas, bonitinhas, no formato paisagem, para ficar legal, tá? Para o e-mail amilporh, arroba, gmail.com, amilporh, a-m-i-l-p-o-r-h, a letra h, arroba, gmail.com. Inscreva-se, deixe o seu like para ativar, para aumentar o seu apoio. Inscreva-se no canal para aumentar o engajamento, sobretudo participe do nosso clube de membros e venha aí com a gente. Então, curta toda a nossa série de Minis com História e também o vídeo que a gente está produzindo para essa sexta-feira. A contribuição de hoje é do Arthur Peixoto Braga, mandou para mim por e-mail por esses dias. Eu resolvi pegar esse carro por uma razão especial, porque ele poderia ter quebrado uma sequência de títulos da McLaren. Essa sequência de títulos da McLaren, que durou de 87 até 91, ela só teve dois carros que foram minimamente capazes de chegar junto dos carros do construtor britânico. Porque em 88 a McLaren não teve concorrência, em 89, embora houvesse vitórias pontuais aqui acolada a Williams ou da Ferrari e até da Benetton com o Alessandro Nanini, ninguém era páreo para a McLaren, para a Prost e para a Senna. Em 91, houve a Williams, que já era o carro de outro planeta e viria a ser em 92. E em 90, havia a Ferrari 641. E foi o carro que marcou a vinda do Alain Prost. Essa vinda do Prost foi coordenada a partir do momento que o francês já não se sentia mais confortável na McLaren, não se sentia acolhido, vinha com aquela choradeira, com aquele mimimi violino bem característico do Prost. E ele assina o contrato, vence o Grande Prêmio da Itália diante dos tifose, é saudado como se fosse já um piloto da Ferrari, e já era, na verdade, mas como se ele estivesse correndo com a Ferrari 641, com esse carro de 1990 que a gente está apresentando. E, cara, ele leva monza à loucura, porque é aquela história. Se o cara de tanga mandápio, de zambuanga, da tonga da mironga do cabuletê, não importa, sentou na Ferrari, o fã vai torcer por ele, independentemente da nacionalidade do sujeito. Fez isso com o Schumacher, fez isso com o Arnul, com o També, que não era uma grande coisa. Fez isso com o Vettel, com o Raikkonen, com o Alonso, por que não faria com o Prost? Então o Alonso veio para liderar a equipe e, para variar, tinha o Mansell como companheiro. O Mansell recebeu o Prost braços abertos e levou uma bola nas costas do Prost, como era bem característico do Arnul. O Arnul era muito complicado na fase das relações interpessoais. E a Ferrari tinha o carro 641, que acabaria a partir do GP de San Marino, renomeado como 641 barra 2. Era um carro com espelhos retrovisores ligeiramente maiores, uma outra aerodinâmica, uma outra carroceria e um novo motor V12. E também havia a história de agudir, dar mais atenção à Ferrari em grande parte da temporada de 90, porque nas negociações para aquele campeonato, a Pirelli chegou a seduzir os italianos. E pensava-se numa equipe 100% italiana, pneu italiano, motor italiano, carro italiano, enfim. Se bem que o diretor técnico era John Borner, que introduzia nos seus projetos aquele conceito de Coca-Cola Bottle, o formato de garrafa de Coca-Cola que ele trouxera nos McLaren dos anos 80. E essa ideia foi levada a cabo nos carros com câmbio semiautomático que ele produziria para a Ferrari. Foi uma ideia dele para a Fórmula 1. E ele implantou essa ideia da Coca-Cola Bottle fazendo um carro de traseira ultra estreita, mas era um carro com motor V12. Então, visto de cima, a Ferrari tinha uma tendência a ser magrinha atrás na caixa do câmbio e transmissão, os braços de suspensão ancorados ali, motor, transmissão, câmbio. E aí o V12 escondido por uma carenagem ultra aerodinâmica, desenvolvido por Henri Duran. E o design do carro foi do ítalo argentino Henrique Scalabrone. E esse carro 641 barra 2 tinha um motor mais poderoso, que era garantia para tentar brigar contra a McLaren Honda, que em 1990 ainda se debatia com o motor 10 cilindros. E foi uma batalha que teve os seus altos para a Ferrari e teve seus baixos. Os altos para a Ferrari começam basicamente no GP do México, onde o Prost vem de um pouco comum décimo terceiro lugar para uma vitória consagradora. Não que o francês já não tivesse vencido naquele campeonato dos 90, pois todo mundo sabe que ele ganhou o GP do Brasil, porque o Ayrton Senna tenta passar o Saturno na Kajima, levou uma fechada do japonês e aí perdeu o bico do carro e a vitória caiu no colo do Prost. Mas, por obra e graça de talento, o Prost conquistou uma grande vitória no Grande Prêmio do México. Depois venceria na França, porque a Marte não tinha trocado de pneus. E ele, com pneus mais frescos, ultrapassou o Ivan Capelli, faltando três voltas para acabar a prova. E venceu o GP da Grã-Bretanha em Silverstone vindo de quinto, enquanto o Mansell tinha sido o pole position e foi lá que o Mansell decidiu pôr um ponto final na sua ligação com a Ferrari. Então foi o grande momento do Prost na temporada de 1990, foi essa sequência de vitórias consecutivas. E depois daquilo, o Anão só ganharia em Renezes na Fronteira, quando ele ainda tentava dar uma sobrevida à sua situação no campeonato, e o Mansell venceu em Portugal, porque logo na largada eles já estavam jogando o carro para cima do Prost. Então, a Ferrari teve seis vitórias no campeonato, cinco com a 641-2 e uma com a 641, mas houve também uma série de problemas, como o Prost ter o câmbio quebrado na Hungria, fazer uma corrida apenas mediana na Alemanha, onde ele chegou em quarto lugar, e a gota d'água, perder em Mosa para o Senna. O Prost conseguiu isso. O Prost conseguiu isso. O Ayrton não venceria, não vencia, na verdade, o grande prêmio da Itália, e tinha aquilo marcado na carreira. Tinha sido o terceiro em 85, andou 200 metros em 86 e quebrou. Em 87, ele perdeu a vitória, porque errou ao tentar ultrapassar o Piercarlo Guinzani. Teve a história com Jean-Louis Schleser em 88, e o estouro do motor em 89, na curva parabólica. E aí, levantou Monza, né? Porque era Senna contra Prost, o Prost já era o novo piloto da McLaren. Então, o Ayrton dá uma pancada, sabe? Nas pretensões do Prost, que, na cabeça do Adão, ele ia ser campeão. Claro, com facilidade, iria quebrar o jejum do George Schechter, a Ferrari, naquela época, estava apenas 11 anos sem ter um piloto dela campeão mundial. Mas o jogo já virou, depois da vitória que o Prost obteve na Grã-Bretanha, o Senna virou a favor dele em Hockenheim. E aí, não perdeu mais a liderança do campeonato. Quando chega o GP da Espanha, a diferença entre os dois era de nove pontos. Havia duas corridas ainda em jogo, que seriam o Grande Prêmio do Japão e o Grande Prêmio da Austrália. E aí, o que o Ayrton Senna fez na largada do GP do Japão? Simplesmente não freou e bateu no Prost. Foi o troco da marmelada de 1989. E aí, claro, com nove pontos, separando os dois e havendo um empate em pontos, o Senna seria campeão pelo número de vitórias, pela melhor campanha. A Ayrton Senna venceu o campeonato, porque depois o Prost só foi quinto no Grande Prêmio da Austrália, o último do ano, vencido por Nelson Piquet. Então, vejam, amigos e amigas, que a Ferrari era um bom carro, senão não teria brigado até o fim pelo título. O Prost perdeu até por pouco, perdeu por sete pontos, sendo que o máximo na época era nove, mudaria para 91. A Ferrari perdeu por onze pontos o Campeonato Mundial de Construtores, e talvez tivesse sido por obra e graça. Do Mansell ter tido um ano irregular, do Nelson Piquet ter coletado grandes pontos com a Benetton, e a má fase da Williams também ajudou que o protagonismo do Campeonato de 90, a Ferrari, fizesse parte. E aí, para 1991, todo mundo sabe da história, foi feito um novo carro, o modelo 643, que não resultou. O Prost chamou o carro de caminhão, comparou o carro a um caminhão, que não fazia curva, quer dizer, falou mal do carro da Ferrari, e foi sumariamente demitido no seu contrato antes do fim do campeonato. O Prost, claro, com um bom Relações Públicas, depois soube trabalhar bem aquela história, disse, ah, não é bem assim, não foi bem assim, blá, 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 mas todo mundo sabe que o Prost realmente desceu o cacete, tanto na 642 quanto na 643, a 642-91. Foi um projeto do Steve Nichols, um antigo engenheiro da McLaren, com o aerodinamicista Jean-Claude Migeot, que trabalhara na Tihel, e a 643 era uma evolução, podemos dizer assim, desse carro com o Nichols e Migeot, já que o John Barnard tinha ido para a Benetton, o Henrique Scalabrone e o Henri Duran foram trabalhar noutra freguesia. Mas a 641 devolveu durante certo tempo a ilusão aos italianos de que a Ferrari faria um piloto campeão mundial. E os tifosos teriam que esperar mais alguns anos por isso, porque esse título só viria em 2000, com o Michael Schumacher, enfim quebrando o jejum de George Schechter. A Ferrari sempre, ou na maioria das vezes, era protagonista, era uma equipe competitiva, mas tinha seus momentos de crise, como teve em 91, teve em 92, teve em 93, e aí a era Schumacher, angariada, claro, pela chegada do Napoleon Jean-Thot, aí sim as coisas mudaram de figura. A Ferrari foi se reconstruindo dentro de si mesma, claro, vieram figuras de pro como o Rory Birney, veio o Ross Brown, e aí, claro, o resto, todo mundo sabe de core salteado. É isso, galera. Minis com História, trazendo aí a contribuição do Arthur Braga, foi muito boa, foi muito bacana. Arthur, muito obrigado por você ter trazido a Ferrari 641, ou 641 barra 2, porque ela teve aí, como a gente falou, modificações estéticas e também mecânicas ao longo do campeonato, e o Prost, com ela, quase foi campeão mundial, mas havia Ayrton Senna da Silva no meio do caminho. A gente volta sexta-feira que vem com mais Minis com História, aqui no Amigo por Hora, com o Rodrigo Matar. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho